Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba. O vídeo de hoje é pra gente passar aqui pra vocês o passo a passo pra inclusão ou substituição do logo no Power Brief K5. Então o Power Brief K5, ele vem o aparelho e vem o software. Nesse software a gente tem diversos recursos aí nesse software. Sai a avaliação e a gente pode analisar a variação da pressão respiratória em função do tempo da respiração do paciente. Então é um recurso bem bacana. E existe a possibilidade de personalizarmos o relatório, o laudo que sai nesse software aí do Power Brief K5. O nome do software é Break Link. E hoje, no sábado, pra mim apareceu a notificação na madrugada de sábado pra domingo. Provavelmente um colega aí da profissão, não sei se é fisioterapeuta, fonaudiólogo ou até mesmo profissional da educação física, ele não especificou. Mas ele colocou lá se eu tinha alguma dica de como fazer a inclusão da logo ou substituir. Então quando a gente baixa o Break Link, ele já vem com uma determinada logo lá de uma instituição. Provavelmente quem desenvolveu o software. A instituição que desenvolveu o software. E hoje, eu vou passar pra vocês aqui nesse vídeo como a gente proceder pra fazer a substituição da logo, né? No caso aqui, no canto superior aí, olhando de frente e do lado direito, tem a minha logo, né? Minha logo e alguns dados meus aqui. É justamente essa que vocês estão vendo aí que sai no meu relatório de Power Brief. E eu vou ensinar pra vocês o passo a passo, pra vocês fazerem a inclusão do logo de vocês. Power Brief ficar sim com o recurso que tá se popularizando. E muita gente tá fazendo a compra do recurso, dele usado, né? Então, esse vídeo aqui vai ajudar muita gente, principalmente o pessoal aí que já faz a compra de um aparelho já usado. Enfim, mas vai ajudar as pessoas de um modo geral aí. Então como que a gente vai proceder? O passo a passo é, inicia-se por procurarmos a pasta de arquivos do Windows, tá? Windows C dois pontos. A gente vai abrir uma sequência de pastas e procuraremos arquivos de programas. Vai tá bem desse jeito. O arquivo de programas, abre parênteses, vezes 86, fecha parênteses. Nessa pasta arquivos de programas, encontraremos uma sequência de pastas. Em uma delas vai tá escrito Break Link. Esse daqui é o nosso software propriamente dito. Abriremos essa pasta Break Link. Encontraremos uma sequência de pastas, onde clicaremos para abrir a pasta Resources. Tá? Esse pontinho aí anterior, essa palavra não tem. Isso nem foi um erro na hora que eu tava fazendo a apresentação. Então na pasta Break Link, abrirá uma sequência de pastas e abra a pasta Resources. Na pasta Resources, procurar um arquivo chamado YourLogo. Vai tá escrito YourLogo. Então devemos substituir esse arquivo YourLogo pela nossa logo, né? Então quando eu fiz a substituição do meu, eu peguei uma, peguei a minha imagem, a imagem do meu logo, né? Aquela que vocês viram no início da apresentação. Denumidei ela de YourLogo, apaguei a que tinha e copiei a que eu fiz, né? O meu logo propriamente dito. Então assim que eu fiz a substituição do meu software. Importante frisar que tem que ter essas características. Inicialmente, tá? Eu quebrei muito a cabeça. Assim, eu sou um completo ignorante no que diz respeito à formatação de imagens, né? Então ali eu não soube muito bem como proceder. Então eu tentava salvar algumas imagens e não conseguia. Posteriormente, daí eu fui ver, né? Essa formatação da imagem. Então ela precisa ter 250 pixels de largura por 150 pixels de altura. Então assim, eu tive muito essa dificuldade, né? Porque inicialmente a minha imagem não estava nessa formatação. Acho que eu demorei uns 3, 4 dias, mais ou menos, pra poder colocar a minha logomarca no meu relatório. E boa parte do problema foi por conta dessa formatação aqui. Que a imagem inicial não estava em 250 pixels de largura por 150 pixels de altura. Então, você deve salvar a sua logo no formato YourLogo em JPG. No meu caso, o que eu fiz? Alterei a formatação da imagem por 150 pixels de largura por 150 pixels de altura. E salvei ela numa pasta. Salvei ela em JPG, escrito YourLogo. Depois que eu fiz todo esse processo, apaguei um arquivo que estava escrito YourLogo. Daí que eu fiz a inclusão da minha. Então, a gente fazendo esse processo, o seu relatório passa a ser com a sua logo. Tá certo? Aqui, na sequência, eu vou mostrar o passo a passo no meu computador aqui, tá bem? Bom, então, agora aqui eu vou mostrar pra vocês, né? Tentar colocar na prática aqui aquele passo a passo, né? Então, aqui eu tenho a... Nessa pasta aqui, eu fui em área de trabalho, tá? Aqui em área de trabalho, eu vou buscar este computador. Aqui, eu vou clicar nessa pasta aqui, disco local, que é o Windows C2 pontos, né? Disco local, abrir essa pasta aqui. Vou aqui em arquivos de programa, vezes 86, clico. Aqui abriu uma sequência de pastas novamente. Aqui, eu vou na pasta, break link, clico e abro. Abro uma sequência de pastas novamente. Busco aqui a pasta resources. Cliquei aqui, abriu uma série de arquivos, tá? Uma série de arquivos aqui. E lá embaixo, já tá incluído a minha logo, né? Antes, o que que tava... Então, essa daqui é a minha logo, tá? Que já tá... É... Aqui eu fiz a substituição, né? Se eu excluir aqui, eu vou tirar ela. E daí, o relatório passa a ficar sem a logo. Então, o meu objetivo é só mostrar pra vocês, não é excluir. Antes de eu colocar a minha logo aqui, tinha uma logo... Tava escrito Bill Lester. Acho que Bill Lester é o desenvolvedor do software, né? Eu sei que existe uma empresa espanhola chamada Bill Lester. Provavelmente é quem fabricou o software. Bill Lester, eu vejo o site deles periodicamente. Eles comercializam o Power Brief também. Então, aqui tinha a Bill Lester. Eu apaguei essa imagem da Bill Lester, né? Formatei essa imagem aqui em 250 pixels... De altura por 150 de largura. Formatei ela conforme tava lá naquele... Eu não lembro se é 250 de altura, largura, enfim. Se é 250 por 150. E daí, eu salvei essa imagem como YourLogo. Apaguei a da Bill Lester. E só copiei e colei... Essa logo... Nessa pasta aqui. A pasta resources. Essa aqui tá em Break Link, arquivos de programa, no disco local. Tá certo? Então, é essa a forma que vocês podem personalizar o relatório de vocês. Isso vale principalmente pra quem tá adquirindo o Power Brief seminovo, né? Usado. Algumas pessoas adquiriram o Power Brief K5 e o revendedor não passou esse informativo pra vocês. Então, esse vídeo fica aí como forma pra colaborar com vocês nesse processo aí de personalização do atendimento de vocês e relatório do Power Brief K5. Tá certo? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.